Bem-vindos a Nova York! Vamos arrumar as balas, chegou a hora de alegrar Embarcar na aventura da Tom, quem gosta de viajar Quem gosta de viajar, viajando com a Tom Hum, será que tem coisa legal para a criança fazer aqui? Se inscreve no canal, deixa seu like e vem descobrir comigo! Um lugar que é muito legal que as crianças vão visitar É a Estátua da Liberdade E é muito legal para criança e adulto E é adolescente! A Estátua da Liberdade fica em uma ilha Para chegar lá, você precisa pegar um barco na Battery Park O mais legal é para ir na parte de cima do barco Você consegue ver a Estátua da Liberdade E também uma bela e linda vista da cidade A Estátua da Liberdade tem 92 metros de altura Gente, olha a Estátua da Liberdade! Gente, olha a Estátua da Liberdade! Ela é muito grande! E no Battery Park tem um carrossel que parece uma nave espacial Mas por dentro mesmo parece um aquário Aqui no Battery Park também tem um parque muito legal! Olha! Olha! E aí E aí Se inscreva no canal. Uma outra coisa que as crianças adoram é o musical da Broder. Hoje eu vou assistir Aladdin. Como que é meu primeiro musical, eu ganhei esse estilo para colocar na roupa. Eu vou colocar agora, gente. Vamos lá. 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 O teatro é muito grande. É muito bonito. A gente não pode gravar lá dentro, mas a gente pelo menos tirou uma foto dos artistas. Eu não gostei. Eu amei muito, muito, muito. Eu amo, 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 amo. Qual a parte que você mais gostou? É muito. Eu amei muito aquela parte que eles estavam juntos no Air e também quando tipo eles estavam falando e tipo... Beis. Tá vendo, pessoal? Nova York é muito legal para as crianças. Se vocês querem saber mais sobre Nova York, dá uma olhadinha no meu canal. Se inscreve no canal, desculpe seu like. Bye, bye. I love you.